O meu jardim, vindo em tarde que eu trago dentro de mim Era uma criança, quando te deixei Mas tenho estranho, sei que pra ti eu morrei Um dia de sol, um barco no mar e tu, meu amor E os dois de maldada vão-nos ver o sol brilhar A brilhar nos teus lábios, tão belos, tão cheios de cor E na praia ficamos sozinhos a molhar o mar Amor de verão, amor de verão, o inverno vai vir E quando vier, tu irás partir, tu irás partir Uma casinha de um pobre É um cantinho do céu Por toda a tanha que acove Há sempre a graça de Deus Tem mais graça, mais encanto Quanto mais pequeno for E ficamos mais perto, portanto Quanto mais perto, melhor E uma casa pequenina como a nossa E é uma pensão divina Que as nossas almas adoçam Braseiro Que nos aquece primeiro E nos conforta depois Que pena E ela não ser mais pequena Pra só cabermos os dois Mas por que? Sim Obrigado.